Música Seja muito bem-vindo ao Dialogando, o mês de junho é um dos meses mais festivos no Nordeste, na Paraíba e em Patos não é diferente. Eu juntei alguns amigos para conversar, dialogar no Dialogando, dançar forró, chote e baião nas nossas sextas-feiras. Que são totalmente musicais. O Aécio está comigo, o Arthur também, a Isabela, o Tom, a Sanfona está aqui muito bem acompanhada também. E você que está aí do outro lado é o nosso convidado especial. Essa semana o Dialogando fala dessa história de dançar forró. Aécio, você é um dos ícones aqui no Sertão nessa história de cantar. Você também dança forró? Danço, acho muito bom dançar, danço até quadrilha, né? Danço se for uma música autêntica, que ela tenha pelo menos uma semelhança da minha época, da época que eu comecei a gravar. Que seja uma coisa autêntica, bem pura, que a gente sinta o sabor dela. Eu imagino. Bela, você tem muito do arrasta-pé, tem muito também do romantismo no seu forró, né? Isso interfere diretamente na sua vida? Demais, assim, porque de certo modo, nós que estamos agora nesse mundo musical bem mais recente, enquanto o Aécio já vem há longas datas aí trilhando esse lado do forró de qualidade, do forró de Luiz Gonzaga, de certo modo isso nos influencia a seguir a música de qualidade, porque o arrasta-pé, ele traz letras belíssimas, letras que contam sobre a nossa história, sobre o nosso cotidiano, então influencia demais a nossa rotina. Eu imagino. Arthur, você enveredou por um meio diferente, né? Hoje, por exemplo, os festejos juninos patoenses e até próprios paraibanos, nordestinos também, faz uma mistura muito grande. Você foi por esse lado do sertanejo que também está misturado hoje com o forró. Isso, porque de toda forma falamos de amor, né? Tanto quanto o forró e também algumas músicas, não tantas quanto deviam, falam do nosso sertão brasileiro, tanto, tanto... toda a área sertaneja. Você está feliz nessa sua área que você escolheu? Estou, estou. Hoje eu me sinto um pouco mais acolhido. Que bom. Aécio, nós falamos dessa questão da autenticidade, né? Você acredita que no forró nós temos perdido um pouco dessa cultura, dessa pluralidade que tem o sertão com relação ao forró? Olha, na verdade, o forró autêntico, ele perdeu sua identidade, perdeu a sua direção, perdeu a... A princípio, perdemos os criadores do gênero, né? Que foi Luz Gonzaga, Jackson, Marinês, o trio nordestino, Elenio Julião, parte do estreito nordeste, do Minguinho Sivuca. E não surgiram novos discípulos. E também os que ainda restam, não conseguiram o mesmo espaço que esses que eu mencionei, não conseguiu o espaço que eles conseguiram. Por uma questão de lógica, né? Se os criadores forem embora, há uma tendência muito grande de surgir um novo ritmo, né? Porque a música, quer queira ou quer queira, ela também é uma roda gigante. Ela sofre constantes evoluções, né? Vai vindo um, caindo o outro, levanta o outro, aí surge outra manhã e outra manhã. A gente tem um exemplo também na área sertaneja, que hoje você pouco vê falar em Chitão e Chororó, né? Hoje você pouco vê falar em Zezé. Já tem centenas de duplas na frente dele. A cada dia está surgindo. Hoje Marília Mendonça está liderando, né? E por aí afora, então... São novas formas de contar a mesma cultura, né? A mesma cultura. Falando dessa autenticidade, dessa coisa tão bacana, envolvente, né? Que olha, que mexe com todo mundo. Vamos cantar um forró bem autêntico? Vamos. Daquele, como diz a minha avó, das antigas? Vamos. Vamos lá. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a essa, que tu me deste o teu coração. O céu estava azul em festa, porque era noite de São João. Havia balão, havia balões do ar, chota e baião no salão. E no terreiro, o seu olhar, que incendiou meu coração. É muito lindo, né? Ouvir forró. E olha, nós conversávamos nos bastidores há um pouquinho de tempo atrás, falando dessa coisa, que o forró foi criado para se dançar junto, né? Qual é a sua percepção, Isabela? Nos palcos da vida, as pessoas têm dançado forró ainda muito juntinho, como era antigamente? A tendência é cada vez mais o pessoal estar bem distante, pela própria influência das músicas estilizadas de hoje, que o pessoal realmente vai para a festa e fica dançando sozinho. Igual a gente estava conversando nos bastidores, o pessoal está cada vez mais sozinho, perdeu aquela essência de dançar agarradinho, porque a própria essência das músicas de antigamente, né, Aécio? Conta dessa história de dançar com a cabocla, com a morena. Cheirando no cangólico. Exatamente. Coisas bem românticas e hoje em dia não existe mais isso. É verdade. A não ser que você vai para uma feira cultural, vai para uma coisa assim que você presencia, raras às vezes os pés de serras, quando eles têm a oportunidade, que a pessoa lembre que a essência é essa de dançar. Mas caso contrário, é só o pessoal sozinho, com um copo de bebida e pronto. Eu imagino. Arthur, no seu repertório, você consegue misturar um pouco assim dos nomes, né, nordestinos. Você estava falando há pouco tempo e tocando para a gente Fagner, né? Você toca ele no seu repertório. E ele também é um ícone, né? Representa também um pouco dessa raiz nordestina. Isso. Eu gosto sempre de separar um bloco de artistas nordestinos. Não propriamente o forró, mas também como Lenine, como Zé Cabaleiro, entendeu? Zé Ramalho. Claro, sempre é uma mistura muito boa. Tem uma de Zé Ramalho aí na agulha para a gente? Com certeza. Vamos ouvir. Eu deixo dessa solidão, espalho coisas sobre o chão dos rios. Vou fazer um coro aqui. Eu vou te jogar no pão de guardar confetes. Oh, eu vou te jogar no pão de guardar confetes. Muito bom, né? Ouvir música de qualidade faz toda a diferença. Aes, como você se sente? Você falava que muitos discípulos do forró já se foram, mas você leva esse nome, né? Praticamente diariamente na sua vida, né? Leva o forró para tudo que é canto. Olha, eu levo, mas eu confesso que com menos motivação. É, né? É porque o forró, na realidade, o forró perdeu público, o forró perdeu torcedores. O forró hoje tem um público cinquentão e sessentão. É um público que não é mais consumidor. Verdade. Entendeu? É como se fosse um público quase que saudosista, né? É, é, é. Olha, quando eu comecei a gostar do forró foi em 77, eu tinha... Não faz muito tempo, não faz muito tempo. Em 87, eu era consumidor porque o meu segmento era de procurar uma música autêntica, uma música que sentisse o cheiro do... o cheiro da chuva, a biqueira derramando água. Que expressasse sentimento, né? Ah, é claro, é claro. O que sentia é você sentir o cheiro da fumaça do cachimbo. E por aí afora é uma coisa bem autêntica, o cheiro do café. É uma coisa bem pura, bem autêntica. Hoje você não sente mais isso. É. Não tem mais sabor à música. Eu tenho esse mesmo sentimento. Tom, você é músico, né? Como é pra você levar essa história do forró? Porque você toca isso quase que cotidianamente também, né? É verdade. É muito difícil, né? Como o nosso colega Aécio estava falando aí, está falando, é muito difícil levar por conta que hoje o jovem, o público mudou muito, né? Antigamente tinha aquela inocência da música, o forró autêntico do Luiz Gonzaga, marinês, né? E tudo mais, né? E uma coisa que eu percebo, por exemplo, né? Essa cultura era passada de pai pra filho, né? Porque na minha casa, por exemplo, todas as músicas que nós costumamos ouvir de forró, nós herdamos muito um pouco da minha avó, né? O que ela costumava ouvir e cantarolá fazendo café, o arroz de leite, a sopa da noite, a gente costuma cantar ainda hoje um pouco disso. E eu acho que é exatamente esse o foco. As pessoas hoje não têm passado essa cultura pras novas gerações. Você tem essa percepção, Bela? Demais, assim, eu tenho um exemplo de uma música que minha avó sempre cantava, assim, ela, não, eu desde a idade de 10 anos que canto de Luiz Gonzaga, ou seja, você ouvir minha avó com praticamente 85 anos falar que cantava enquanto criança uma música Luiz Gonzaga e ela cantar e pedir pra você, tipo, levar com base pra sua vida, isso é muito motivador. Mas, assim, nós que estamos nessa empreitada de forró bem recente, há 3 anos com o forró da Macambira, a gente se sente um pouco desmotivada, Aécio, porque o que você fala é muito pertinente, não adianta um ou dois, assim, tentar levar a boa mensagem que aprendeu, que já vem das gerações de gostar do forró e, infelizmente, você não encontrar espaço. Então, assim, de certo modo, desmotiva muito. É bem complicado. Ou seja, a minha avaliação, a que eu vejo hoje, é que você querer hoje ainda militar no forró autêntico, eu vejo que é como se você quisesse subir o rio nadando. É, né? Subir nadando. Contra a corrente. Igual os peixes fazem, né? O rio tá vindo aqui, ele tá indo lá pra cima. Olha, o forró perdeu mídia, perdeu emissora de rádio. Influenciadores, né? É, hoje você vê raramente uma rádio tocar um forró do trem nordestino, dos trem nordeste, de Aécio, de quinto acordeônio, não vê mais. As rádios abrem com solteirões e fecham com aviões. A música... A programação. A música que minha avó mais pideira é essa aqui. Canta, Bela. Muito bem, cante. Quando eu vim do sertão, seu moço, no meu bodocó A malota era um saque, o cadeado era um nó Só trazia a coragem e a cara Viajando num pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Triângulo Trouxe um triângulo no matulão Trouxe um conguê Trouxe um zabumba dentro do matulão Chote, maracato e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Chote, maracato e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão É muito gostoso de cantar É demais E eu não sei se você que está em casa sente o que eu sinto Mas me dá-se um frivião nos pés e uma vontade de dançar Porque essa conversa vai continuar A gente vai encerrar o Dialogando de hoje, desta segunda-feira Ao som de um bom forró Todo mundo cantando, né? E você que está em casa, aproveite para acertar o passo Porque a nossa conversa musical continua Eles vão permanecer comigo e você também Vamos embora cantando Chora, sanfoninha, chora, chora Chora, sanfoninha, minha dor Minha sanfoninha, amiga certa, te chorando Tu desperta o coração do meu amor Chora, sanfoninha, chora Só é o meu, não? Minha sanfoninha, amiga certa, te chorando Tu desperta o coração do meu amor Se ela tá me vendo Tá me querendo Coração batendo Tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo Mas não quer se declarar Se ela tá me vendo Tá te querendo Tá fingindo que não tá Coração batendo Tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo Mas não quer se declarar Uhul